Paz e Paz, meus amigos, estou aqui para convidar você a proclamar junto comigo Efésios 6, do versículo 10 ao 20. Preste atenção, aleluia, eu e você, nós vivemos no governo de Deus e nós somos a voz que proclama a vida. Nós somos embaixadores de Jesus e aonde eu e você chegar, nós precisamos levantar um altar de adoração, então precisamos declarar que aquele lugar é do Senhor, que é o Senhor que governa sobre aquele lugar. Em nome de Jesus, eu creio que esse arrependimento é um chamado de Deus para o seu coração, para o meu coração e esse arrependimento é para trazer verdadeiramente um grande avivamento. Sei que Deus vai levantar líderes no Brasil, na Europa, em vários lugares do mundo e eu sinto um grande avivamento que está chegando à Suíça. Vamos proclamar agora, aleluia, Efésios 6, do versículo 10 ao 20. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as tutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os prínfos das trevas desse século, contra as hostas espirituals da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficais firme, pois estás firme, sendo singidos os vossos lombos com a verdade, vestidos da coraça da justiça e calçados os pés da preparação do evangelho da paz. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, em toda oração e súplica, no Espírito vigiando nisso, com toda perseverança e por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório mistério do evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Em nome de Jesus, você é o embaixador de Cristo. Deus escolheu você para proclamar vida. Abre a sua boca, onde você chegar, diga, pai, eu profetizo, Senhor, aleluia. Aleluia, que há o teu governo sobre esse estado, há o teu governo sobre essa cidade. Nós, aleluia, somos salvos, aleluia, para governar em Cristo Jesus. Você vai proclamar a palavra de vida. Você vai proclamar que Deus vai levantar proclamadores, adoradores e intercessores pelo poder da palavra de Deus. Você vai gerar vida onde não tem vida. Você vai gerar cura onde não tem cura. Jesus, Ele está com saudade de mim e você. Jesus está com saudade, aleluia, de ter um relacionamento, aleluia, um relacionamento profundo. Jesus, Ele quer revelar para você os seus segredos. Então, em nome de Jesus, embaixador, embaixadora de Cristo, se levante em autoridade. Tome posse, aleluia, daquilo que Deus tem pra você e proclama. Deus, essa terra é tua. Eu proclamo vida. Eu proclamo cura. Eu proclamo salvação. Eu proclamo que o teu reino é chegada. A tua glória é chegada. O Senhor vai manifestar o teu poder. Toda a estratégia do diabo já foi destruída pelo poder do sangue de Jesus. As próximas gerações, aleluia, viverão o manifestado, a glória de Deus. E nós viveremos o sobrenatural de Deus. Aleluia, o arrependimento é um chamado de Deus para o seu coração, para o meu coração. Obrigado, Senhor. Nós nos arrependemos. Aleluia. E pedimos, vem o teu reino. Vem a tua glória. Vem o teu poder. Xarabalababassuriandaraia. Em nome de Jesus, nós proclamamos que Jesus reina. Que Jesus governa a Suíça e todos os estados do mundo, do Brasil. Pelo poder da palavra de Deus. Somos livres das escravidões. Somos livres das setas investidas do diabo. Nós nos levantamos como proclamadores da palavra de Deus. Aonde estiver um adorador, nós declaramos seja levantado em nome de Jesus. Aonde estiver um intercessor, seja levantado em nome de Jesus. Porque o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Aleluia. Não vai ser, aleluia, emoção. Mas vai ser a unção do Espírito de Deus que vai invadir o teu coração. Que Deus nos abençoe. Amém.